Um modal novo no centro do Rio de Janeiro, eu acho que deve ter uma curiosidade muito grande em saber como a gente fez isso, porque lá do início isso não existia, né? Então a gente precisou, uma turma precisou ir para a França para fazer o início do treinamento. Quando a gente voltou, ainda não tinha linha, não tinha treino, não tinha nada. E o simulador ainda estava em montagem. Hoje, por nossa experiência agora, a gente está com nove turmas treinadas pela gente e a gente inicia a nossa turma já com o nosso processo seletivo, conforme o nosso amigo falou. A gente inicia o processo seletivo já com o simulador, a gente impõe o simulador no processo seletivo nosso para saber se as pessoas têm capacidade técnica de conduzir realmente um VLD, se elas têm habilidade. Então a gente já bota lá o princípio básico, que é verificar a sinalização, verificar a velocidade, se ele já tem a manha na condução. Quando o condutor é contratado, ele já entra com... ele não vai direto para o treinamento do simulador, ele recebe um manual, onde ele fica uma semana no trem com aquele manual, sabendo quais são os riscos operacionais, para verificar para depois ele entrar na sala já tendo uma base do conhecimento do que ele vai ser treinado. O treinamento, ele é separado por três etapas, são três meses o período de treinamento. A primeira etapa é o treinamento técnico-teórico, onde a gente passa para os treinandos, como chamamos, os condutores de treinamento, sobre via, a parte de mudança de via, o MV, sinalização, energia, rota ferroviária, procedimento, gestão de incidentes, tipo, esse aqui, né, que existe, e utilização de microfone e o serviço de passageiro. Ao final dessa etapa, existe uma avaliação, tá? Se o candidato, ele não atingiu o percentual de oito, né, que é a nota, ele está fora, ele não está a continuidade, a segunda etapa, que é a prática no simulador. Aqui ele passa 30 dias, tá, nessa parte, nessa primeira etapa teórica, sendo aprovado, ele vai para mais 30 dias de prática no simulador, onde nós aplicamos todo o procedimento operacional, né, que são 42 procedimentos. Esse procedimento tem que estar, como nós chamamos lá, né, na veia do condutor, né, ele tem que saber de qual é solteado, porque, numa eventualidade na via, ele tem que saber se desvencilhar desse obstáculo. No simulador, é, 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 utilizamos lá a condução de manobra em modo normal e degradado, é, prática em um MV e formação de rota. Nós temos uma maquete, onde já é o primeiro contato do condutor, é, nesse manuseio, né, de uma chave, que é a parede de mudança de via, é, aplicamos exercícios de acidentes e incidentes, e exercícios de resolução de falhas, é, 100% das falhas que a composição, é, pode vir a surgir, nós conseguimos replicar no simulador. Então, é, aqui, ao final desses 30 dias de prática no simulador, existe uma avaliação, é, é, o candidato obtendo êxito, aí vai pra terceira etapa e última, que são umas 30 dias de prática na via, né, conduzindo o VLT, é, onde é avaliado a condução sobre avaliação do instrutor, com a emissão de relatórios. E que também, ao final de 30 dias, ele obtendo êxito, ele é, 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 o novo condutor do VLT. É, é, o simulador, é, pra gente, é, é, primordial, é, 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 o primeiro contato que o condutor, o novo condutor, né, o próximo, é, o condutor treino, né, ele tá tendo um contato, é, o norte, pra, pra, pro candidato, né, pra que ele, quando vá, embora a gente adaptou agora, antes de, 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 do processo teórico, é, que o candidato já não chegue, é, é, cego, né, no simulador. Como é que funciona, a forma de manusear o manipulador, aonde freia, o que que, é, como é que funciona o serviço de porta, então, ele já chega mais familiarizado à etapa do simulador. Simulador, é, nós utilizamos, é, em quatro, em quatro partes, né, tem a primeira banca, que é onde fica, é, o instrutor, que é, que é essa aqui, onde ele consegue avaliar, né, o candidato, é, lançar os exercícios, é, também, aí, nós conseguimos, também, é, lançar vários cenários, dia, noite, chuva, é, neblina, ah, não tá pegando, é, em tempos, é, de chuva, nós conseguimos, é, aplicar, é, é, lâminas d'água, né, que, nós temos procedimento pra que, pra esse, pra esse, pra esse, pra esse caso, pra um desses casos, nós utilizamos dois instrutores, né, um, fica aqui lançando os exercícios e avaliando o candidato, e outro, e outro instrutor fica próximo, é, é, a, a, a cabine, né, do, deixa eu só, deixa eu só voltar aqui, só pra, só pra, só pra, que eu antecipei, essa é a primeira, a primeira etapa, tá, é a primeira parte, tá, que é a segunda etapa, tá, que é a segunda etapa, que é a parte teórica, tá, nós conseguimos aplicar ali a teoria, e também, é, fazer com que o candidato, quando, é, observe o, quem esteja treinando ali, né, seja no erro, igual lá na supervia, seja no erro, ou no acerto, ele consiga ali, tá acompanhando ali 100%. Antes dele ir, pro, pro, pro simulador, que é a réplica fiel, pra cabine do VLP, ele passa, nesse terceiro item aqui, que é o simulador de condução, é, 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 é o, é o, é o mais básico, né, é só pra que ele tenha já um norte, né, é, saber como funciona, é, a questão de, de sensibilidade do manipulador, que vai facilitar o entendimento, quando ele chegar nessa última etapa aqui, que é a, que é a, que é a cabine, é a réplica fiel do VLP. A bancada do instrutor, ela também serve pra eu treinar o controlador, então, por muitas vezes, eu chamo o controlador, porque 100% da minha equipe, independente de ser controlador, inspetor, supervisor, todos eles, obrigatoriamente, passam pelo simulador. Então, todos eles conhecem a condução, eles podem conduzir. Então, é o seguinte, eu pego, geralmente, eu pego um controlador, eu boto ele aqui na bancada do instrutor, e eu peço pro maquinista errar, ou o condutor, nosso caso é o condutor. O condutor, ele erra, eu obrigo ele, já sabe todas as instruções, ele já sabe, ele senta na mesa do condutor, eu solicito que ele erre comunicação, que ele erre instrução, pra ver se o controlador realmente vai consertar o erro dele. Porque, como o nosso controlador, ele também já ficou um condutor, ele tem que estar no controle. Qualquer erro de um condutor no trecho, ele tem que estar apto a ter calma, botar o condutor calmo pra solucionar o problema. Caso o condutor fale, porque a gente sabe quando a gente dá com o usuário, né, como ele tá batendo na cabine, ele quer fazer alguma coisa, ele quer... A gente, a gente, usualmente, reclama. Então, a gente tá reclamando, então o condutor tem que estar calmo, e é o controlador que tem que deixar ele calmo nesse momento. 100% dos condutores, hoje nós temos 87 condutores, os 87 passaram pelo simulador, não só os 87, mas o controlador, o supervisor, o escritor, todos são habilitados em uma eventual necessidade de conduzir o VRT. Não utilizamos o simulador somente pra treinar, né, os novos condutores, e sim reciclagem, retorno de férias, INSS. Acontece, assim, aqueles condutores que enxergamos de vídeo, parecido como lá no Supervia, nós também, dependendo da situação, temos um apoio também de psicólogo, né, nós direcionamos para o psicólogo, assim também como uma reciclagem no simulador. Aqui são imagens do simulador, né, onde a gente consegue replicar 100% do que o condutor, quando chegar na via, ele vai encontrar a obstrução de via, a pedestre atravessando na frente do VRT. É a imagem real do centro do I. É a imagem real do centro do I, exatamente. 7 CT. Isso. Bom, etilômetro. 100% dos condutores, no início da sua jornada, no ato da recepção, são os supervisores que recepcionam os condutores, eles são responsáveis por aplicar o etilômetro em cada um. Até no intuito de buscar mitigar possíveis riscos na condução. Ali também, nessa recepção, existe um bate-papo do supervisor com o condutor para saber se ele dormiu bem, como ele está, se ele tem condições de conduzir. Caso seja identificada alguma anormalidade no dia ou na noite anterior do condutor, ele é designado a conversa com o supervisor ou, dependendo da situação, a gente direciona o psicólogo e ele não conduz, não trabalha efetivamente em dia. No resultado, tem que dar zero no ato da ação do bafômetro. Caso dê alguma alteração, a gente aguarda 15 minutos. Passou os 15 minutos, a gente faz um segundo teste. Se der zero, beleza, ele está liberado para conduzir. Caso dê alguma alteração, a gente encaminha para um corpo de tratamento, para a gestão desse caso. Falando um pouquinho em relação, depois do treinamento, como é que a gente trabalha em relação ao condutor, porque não termina ali. A gente tem uma parte técnica, que são os supervisoros e a parte de gestão de pessoas, onde eles recebem e falam mais do pessoal. E eu tenho os inspetores, que é a parte técnica. A parte técnica é quem vai para o campo verificar que todo aquele procedimento que ele aprendeu lá dentro, está sendo aplicado da maneira efetiva. Então, ele faz auditoria ou escondido, ou por câmera, ou por caixa preta, ou diretamente na condução do condutor. E aí, o programa é preventivo, voltado para a gestão de segurança operacional pessoal, com ganho de produtividade. Identificação de desvios, então ele vai para identificar os desvios operacionais por meio de auditorias e análises de resultado, para direcionar a atuação. Então, ele sabe onde cada um está errando, para direcionar onde eu tenho que atacar. Nesse eu tenho que fazer isso, naquele eu tenho que ver sinalização, nesse eu tenho que ver velocidade, então a gente vai de acordo com cada um que ele vai pegando. Então, assim, quais são os benefícios? Redução de acidentes operacionais, garantir o cumprimento do procedimento e aperfeiçoamento técnico das equipes, mapeamento dos pontos críticos, melhoria de performance e produtividade, execução da atividade, redução dos custos operacionais. Com isso tudo, eu reduzo o custo. O custo é, ele está conduzindo melhor, ele está fazendo no ponto A ou ponto B, uma velocidade melhor, ele está chegando mais rápido e eu preciso de menos veículos e menos condutor para poder fazer a mesma coisa. Então, assim, a gente tem três pilares principais da cultura de segurança e produtividade, que são as regras e os padrões que eles têm que cumprir, ele tem que dar o treinamento e a fiscalização depois. Regras e padrões. Definir rotinas e padrões, então, assim, ele tem que cumprir exatamente aquilo que foi determinado para ele de forma mais simples, produtiva e segura na execução da cada atividade, seja na operação ou manutenção, porque é a mesma coisa que a gente aplica na operação, agora a gente está voltando para a manutenção. Então, os procedimentos têm que seguir a regra, conforme a sequência está sendo determinada. E na manutenção também está sendo aplicada a mesma auditoria que hoje a gente aplica na operação. Treinamento, garantia o dimensionamento e a execução do treinamento, teórico e prático, de quantidade e de exigência, com provas eliminatórias intermediárias. A gente falhou lá no início, então a gente tinha uma turma muito grande, que a gente botava dentro de uma sala como essa aqui e treinava todo mundo junto. Hoje a gente, realmente, a gente viu que não é possível, porque a gente falhou em alguns momentos lá atrás. Então, geralmente, a gente tem uma turma que vai entrar agora com 39, ela vai ser dividida em quatro turmas diferentes, com quatro instrutores diferentes, porque é para poder dimensionar e aplicar um treinamento mais efetivo, com mais qualidade. E a parte mais importante que a gente tem, que é a fiscalização. Etapa mais importante. É o sistema de fiscalização que possui identificar os desvios e a execução das tarefas, que já é a tratativa preventiva. Nosso objetivo é tratar preventivamente. Então, eu tenho um corpo de auditores, que são as pessoas que são no meu braço direito, que é o Rafael e outros previsores e inspetores, que eles estão no campo para acreditar naquilo que eu estou pedindo a eles. A minha ideia não é mandar ninguém embora, nem é punir. A minha ideia é tentar prevenir para que não venha a ocorrer alguma coisa e eu continuar com o condutor. O custo maior é você desligar alguém e ter que contratar para um novo treinamento. Então, o que eu faço para identificar a capacitação dos fiscais? Eu preciso identificar a capacidade técnica e com o perfil de liderança. Eu preciso ter um líder, um cara que os condutores realmente respeitam e os condutores respeitam naquilo que ele fala. Não posso ter ninguém que, seja de brincadeira, seja as pessoas que geram piada. Deixar clara a sua missão técnica e não gestão de equipe. Então, assim, eles são técnicos, gestão de equipe são os supervisores. Os inspetores são muito técnicos, eles têm que saber o que estão sendo feitos. Investir em treinamento dos auditores. Então, eu pego esses auditores, que são meus inspetores hoje, eu treino efetivamente técnicas de feedback, técnicas de abordagem, o que ele vai treinar, como ele vai fazer. Ele tem que ser líder, e aí, como eu falei, é o técnico de feedback. Aí, aqui, só uma resolução de 20 procedimentos. Então, lá no início da minha operação, mas tá meio, claro, eu tinha muitas falhas operacionais, depois eu venho caindo nas falhas operacionais, eu entro com uma turma nova, que obviamente, que eles estão em treinamento, eu aumento minhas falhas operacionais e eu venho corrigindo para ele voltar. E aí, eu entro com uma nova turma nova e começam as falhas operacionais de novo. Então, eu tenho sempre, com uma turma nova, um pico de falha que eu tenho que tratar. E aí, a gente vem hoje com aborramento causa-condutor zero. Nunca tive um aborramento que teve causa-condutor ou processo-velocidade, ou por imprudência ou alguma coisa. A gente já teve, sim, mas não nenhum deles por causa. E aborramento causa-externo, a gente tá tendo um por mês. Provo táxi que entra na via, ou alguma coisa que transporte no cruzamento. Táxi é o nosso mais crítico. E aí, então, assim, a gente tem por algum desvio, alguma contramão, alguma coisa que a gente... Mas coisas muito simples. A gente consegue ainda não ter grande prejuízo no VT. E aqui, com tudo isso que a gente vem treinando, a gente vem com uma evolução de transporte de condutores, de passageiro. Hoje a gente tá com 69 mil média dia útil. E aí, a gente vinha com a mesma quantidade de veríbulos que a gente fazia em intervalo de 15 minutos, hoje a gente consegue fazer 7 e meio. Então, a gente vai ter uma inauguração na linha 3, que vai ser o nosso... A gente passou por uma Olimpíada, acabou de passar por uma Copa do Mundo, sem risco nenhum, sem acidente, sem nada. E a gente vem com uma linha 3, que a gente vai ser na Floreano, na Marechal Floriano, que a gente vai vir da Central do Brasil e vai passar antes de Dumont, que é o nosso outro desafio para dezembro. A inauguração em dezembro, a gente já tá no estudo de treinamento de condutor, para que isso não venha... A gente consiga fazer o nosso transporte com a mesma segurança que a gente já vinha fazendo. Então, a gente aumentou o número de passageiros transportados, mais viagens em menor intervalo, com o mesmo efetivo de condutores, então, a gente anorou menos a empresa, e zero acidente com o pedestre. A gente teve alguns desbarros de pedestre na lateral, atropelar ninguém, graças a Deus, a gente não teve nenhuma vítima, nem fatal, que era o que todo mundo imaginava quando a gente inaugurava lá atrás. A gente, dentro do centro do Rio, a gente atropelaria e mataria muita gente. A gente, nosso transporte, a gente tem que estar no meio dos pedestres, não posso gradear pela prefeitura, não posso nada, porque ele é um ambiente, tem que ser familiarizado com o pedestre, então, as pessoas podem passar por cima, não há problema, podem pisar no trilho, que é o trilho do meio, que não tem problema, que não vai tomar choque, então, ele tem que ser um ambiente para todo mundo. E aí, para a conclusão, dos principais fatores do sucesso do programa, a importância é uma base padronizada dos procedimentos, que são os nossos pilares. A chave do sucesso está na fiscalização, as pessoas acreditam naquilo que estão fazendo, meus líderes acreditam que não é para punir ninguém, que não é para mandar ninguém embora, é exatamente para prevenir o nosso acidente. para ver se é possível corrigir as falhas antecipadas ou ocorrentes. A maturidade do programa observa que a tendência de ganho por atividade e segurança é absurda, elevando a redução de custo, otimizando a utilização dos ativos na mão de obra.